As equipes do 4º Batalhão receberam informações de um caminhão possivelmente abandonado na Avenida Júlio Campos e ao realizar a averiguação o proprietário e o condutor se fez presente e ao indagar acerca da nota fiscal da mercadoria transportada foi informado que não possuía e o condutor demonstrava demasiado nervosismo e durante a entrevista afirmou que o caminhão está carregado de carne e produto de lista de procedência de roubo-porco